Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira, 29 de novembro. A Caixa Econômica Federal liberou saques de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS para não-correntistas do banco nascidos em agosto. Cerca de 4 milhões e 600 mil pessoas serão beneficiadas nesta nova etapa. Hoje é o último dia para que as empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. E o Ministério da Saúde encerra amanhã em todo o país a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, quando será realizado o dia D da campanha. O foco desta etapa são os jovens entre 20 e 29 anos de cidade. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!